Olá amigos do IRMIL, esse é o canal onde você sempre encontra uma redação top para você se inspirar para fazer suas próprias redações no ENEM. Não se esqueçam de copiar as redações desse canal, assim vocês criarão suas linhas neurais para vocês escreverem sua redação no momento do ENEM. Estamos juntos na sua corrida para o ENEM. O HEMONG, falado no Vietnã, na China, no Laos, no Sudoeste da Ásia. Vamos nessa. O tema de hoje é As Mulheres Brasileiras e a Ciência. Como ampliar essa realidade? Redação sem título. Introdução. O homem é aquilo que a educação faz dele. A frase de Kant, filósofo iluminista, ressalta a importância da aprendizagem para a formação. Todavia, na sociedade odierna, homens e mulheres não apresentam as mesmas oportunidades, principalmente na área das pesquisas científicas. Nesse viés, percebe-se a importância da participação feminina na ciência brasileira, a qual promove o desenvolvimento do Brasil. Desenvolvimento 1 Em primeiro plano, essa participação promove a valorização, o respeito e releva a evolução da sociedade brasileira, pois, historicamente, essas nunca foram vistas de maneira igualitária aos homens. Segundo Simone de Beauvoir, célebre filósofa francesa, não se nasce mulher, torna-se. Dessa forma, percebe-se que as mulheres enfrentam uma série de obstáculos, promovidos pelo sistema patriarcal, o qual está enraizado na sociedade brasileira. Como, por exemplo, a diferença salarial e essa visão da inferioridade, que muitos associam ao gênero feminino. Desenvolvimento 2 Ademais, essa maior inclusão ampliará a qualidade da pesquisa científica brasileira, visto que o aumento de pesquisadores à disposição da ciência, permitirá o maior desenvolvimento brasileiro. Marie Curie foi a única mulher da história a ser agraciada por duas vezes com o prêmio Nobel. A medicina não estaria tão avançada, caso não houvesse a contribuição da cientista polonesa. Conclusão Logo, nota-se que o aumento da participação feminina nas áreas da ciência brasileira possibilitará o progresso da nação. De start, o MEC deve disponibilizar bolsas de estudo na área científica para meninas que cursam o ensino médio, posto que essas estão familiarizadas com matérias de alto nível de dificuldade nos sistemas públicos e privados de ensino. Além disso, o governo federal, em parceria com a grande mídia, uma vez que a TV é uma concessão pública, promover campanhas nas redes sociais no horário nobre da televisão, a fim de ter maior alcance possível sobre a importância do desenvolvimento científico essencialmente com a participação das mulheres. Assim, mais meninas terão contato com o campo científico e maior será o resultado dos estudos nessa área. Bom galera, gostaram desse vídeo? Muito bem! Não esqueçam de copiar, não esqueçam também de curtir, compartilhar e comentar aqui embaixo. Um abração e não se esqueçam que estamos juntos! Ou em Hermong Pebuaque. Um abração e até mais!